Oi do Senhor Jesus, está no ar o programa Voz Mulher, sejam bem-vindas mulheres lindas, maravilhosas, cheias de Deus, cheias da unção, esse programa é feito pra você, eu tenho certeza que hoje, através da mensagem, através dos louvores e através também aqui do nosso bate-papo descontraído, de alguma forma Deus vai falar ao seu coração e como eu sempre começo esse programa, eu quero começar agradecendo aos nossos semeadores, obrigada a você que faz a Boas Novas acontecer, obrigada a você que faz hoje eu estar aqui apresentando esse programa, muito obrigada pela sua participação e se você ainda não é um semeador, torne-se um semeador da Rede Boas Novas, entre no nosso site boasnovas.tv e saiba como se tornar um semeador. Gente, eu estou apaixonada, eu sei que o programa hoje vai ser maravilhoso, porque nós somos amigas e eu estou falando de Lília Azevedo, que prazer ter você aqui no programa Voz Mulher. É, que alegria, eu falei, eu boto o programa da Nayane, até que enfim. A gente nunca gravou Voz Mulher junto, né? Pois é, não. Que na verdade, eu sempre deixo claro aqui, tá gente, esse programa é da minha digníssima sogra, a pastora Rebeca, mas como, né, ela não mora no Rio e quando ela não está aqui, eu apresento no lugar dela. Vamos aproveitar e mandar um beijo pra ela, um beijo pra minha sogra amada, eu falo, quando as pessoas falam assim, piadinha de sogra, eu já corto. Mas não é comigo. Não é comigo, não. É nem comigo também, não tem problema com a minha sogra. Ah, porque minha sogra é maravilhosa, minha sogra é mulher de Deus, eu já corto. A minha também, a minha é uma bênção. E eu quero aproveitar e também agradecer, né, ela pela oportunidade de estar sentando aqui na cadeirinha dela, entendeu? Obrigada, pastora Rebeca. E estar te entrevistando, um prazer muito grande. A gente já, você já participou do programa Tudo Mais comigo? Participei, que você fez a entrevista com a gente lá na igreja, né, mas isso não era tudo novo ainda. Não era tudo novo. É. Mas agora está tudo novo, literalmente, gente, esse CD maravilhoso aqui. Não, você está maravilhosa, amiga. Eu brinquei até com o rapaz, ele veio botar o CD, eu falei assim, parece, não, mas sou eu. Lógico que parece. Parece. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá, né, pela MK Music, que foi, você começou no grupo Voices. Foi, foi sim, na verdade eu comecei como Voices e foi uma coisa assim também, né, um presentão, aquele susto, meu Deus, como assim, grupo Voices, porque eu admirava demais o Voices, admiro muito as meninas já e quando veio o convite para eu participar do Voices, eu fiquei, meu Deus, senhor, é aniversário, o que é, o que é, o que é, eu mereço, mas eu fiquei muito feliz, foi um presentão. Aí depois eu já na MK, com o Voices, aí a Evelice fez a proposta para eu gravar junto com o Marquinhos, aí a gente fez CD de dupla, dois CDs, a gente fez um play MK, depois a gente foi para a Central Gospel, que é do nosso pastor, a gente também é da DVEC. E agora, tudo novo, CD solo, enfim, depois de muitos anos, agora, normalmente é o contrário, né, às vezes a pessoa sempre sonha o CD solo, mas eu não, Deus foi me preparando, né, porque eu não pensava em cantar sozinha. Não? Não. Você sempre cantou com ele? Não, na verdade, eu nunca pensei em ser cantora. Ah, você, me conta isso. Eu cantava no Ministério de Louvor na igreja, mas eu nunca pensei, porque eu era muito tímida, eu tinha vergonha. Você era tímida, amiga? Era, acredita. Você não tem cara de ser tímida. É, mas daí eu venço. Eu tenho cara de ser um pouco tímida, você não acha? Eu vou vencendo, eu mato uns gigantescos, toda, toda vez, toda igreja, toda, é sempre como se fosse a primeira, eu nunca, ai, eu entro segura. Mas de nenhuma forma você mostra isso? É, porque a gente tem que dominar, né? A gente ora muito, completamente, dependente do Senhor, eu falo, Senhor, Senhor, Senhor. Duas orações que eu faço, se eu tiro nervosismo, eu não quero ser apenas um sino. Aham, isso aí. Que as pessoas queiram adorar, que levem, tem um propósito, não é só mostrar voz, não é só, eu entendi. Quando eu entendi pra que que se grava um CD, na minha mente, né? Por que que eu gravaria? Aí o Senhor abriu a porta. Aí um dia o Senhor falou, agora pode. Mas aí você começou cantando na igreja? Na igreja, ministério de louvor. E depois? Isso, aí o Marquinhos me chamou pra fazer backpocal, que nem isso eu planejei. Vocês já eram casados? Não! Ah, não! Não, a gente não, a gente se conheceu. Aí ele me chamou pra fazer parte do grupo Remagirê, que as meninas tinham saída, a gente ainda graveu um CD com a Remagirê, que é muito antigo, quer dizer, mais ou menos, sabe? Tô me entregando, né? Não se entrega não, amiga. Tô me entregando, sou velha. Ai, Jesus! Antigo, hoje é vintage, não é velha? É vintage, é vintage. É mais chique, né? É vintage, não tem nada de velha, é vintage. Então, aí, Remagirê, aí ele comecei a fazer back vocal. Aí gravei lá na MK, CD da Marina, o céu se abre, foi o primeiro vocal que eu fiz na MK. Aí as meninas me chamaram, aí que as meninas me chamaram pra participar do voice, pra ajudar no vocal. Só que aí a Josi saiu, eu tava no lugar certo, na hora certa. Olha! A Josi saiu, quem vai entrar vai dizer, aí, Lília, você quer fazer parte? Eu, como assim? E você tava no back? Eu tava fazendo back pra elas, eu fiz back com elas. Porque elas eram cinco, então gravar em seis seria mais fácil. Duas em cada voz. Porque quem não entende vocal, a gente faz, né? Abre as vozes, aí duas, senão ficava muito puxado pra Exla ou pra Josi, que abriam as vozes. Então, fazendo, eu dividia com a Fernanda, ficava a Josi e a Exla, Marina e Liz. Que bacana! Eu fui pra ajudar, fui pra servir. Então você não esperava de nenhuma forma? Não, nunca, nunca. Então tem esperança pra mim? Nunca. Tem esperança porque... Tem pra qualquer um, amiga! Eu gravei esses dias com... Esses dias não, faz um tempo, mas nós reprisamos o Tudo Mais com o Ilha Nascimento, lá na casa dele. Aí eu falei, ah, amiga, eu queria ser cantora, eu queria cantar. Ele falou, então, canta aí pra eu ver. Faz aí uma... Aí eu fiz, né? Ele, não, não, não. Você é cantora, não. Ah, meu Deus do céu! Você é do beck. Bem do beck mesmo, sabe? Mas eu comecei como beck. Eu comecei como beck. Às vezes a gente vai trabalhando... Na verdade, eu falo que a minha escola foi trabalhar com os cantores. Foi ali nos bastidores. Nos bastidores. É. Mas eu acho que o meu é bem beck mesmo, tipo, beck, beck. Entendeu? Bem, bem pra lá. Poxa, mas que legal. É muito gostoso quando Deus nos surpreende. Olha... Você não tá esperando a bênção vir. Não. Você tá lá quietinha no seu canto, aí de repente Deus... Até esse CD. Foi uma surpresa. Eu contei no programa do Pastor André. Posso contar de novo aqui? Pode, claro. Quem já assistiu? Não sei se... Mas esse CD foi um presente que eu ganhei. Olha... Porque uma amiga... Ela chegou e falou... Uma pessoa me conheceu. Ela queria patrocinar meu cabelo. Ela montou um salão e queria fazer uma parceria. Aham. E ela gostou de mim e começou a conversar. Ficamos amigas. Aí ela ia... Sua carreira musical. Falei... Ah, eu não sei como vai ser. Mas quando eu gravar, vai ser assim. Aí eu detalhei. Falei, vai ser com o Baruque que eu quero. Não vou fazer com qualquer um. Quando der pra fazer com o Baruque, eu gravo. Olha só. Só com o Baruque. Eu queria muito que fosse com ele. Aham. Aí, mas eu falei... E o Senhor fala, agrada-te do Senhor. Ele considerar os desejos do teu coração. É. Eu pensava assim. Eu falei, gente, eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu tenho muitos amigos que são feríssimos. Mas o CD precisa de um produtor que te entenda. Eu não queria um produtor que fizesse o que ele queria. Eu queria que um produtor entendesse o que eu queria. E você queria isso aí. Porque às vezes acontece muito isso. Que eu tenho um produtor que é o cara. Ele arrebenta. Mas ele arrebenta fazendo as coisas que estão na cabeça dele. É. E bom é um produtor que decifra o que você quer. Aí vem o Baruque. Aí ela falou assim, então faz o orçamento. Pode fazer o orçamento. E ela te abençoa. Me abençoa. Olha que lindo. Deus faz isso, né? Deus faz desse jeito. Faz. O bate-papo está tão gostoso que já passou o tempo e a gente está aqui. Olha só. E se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas daqui a pouco você vai cantar, vai abençoar as nossas vidas. E você que está aí na sua casa, no seu trabalho, nós preparamos uma matéria especialmente para vocês. Confira. E como não se emocionar com a presença de Deus e tudo o que foi visto nesse lugar? Teve até mesa de jantar no Congresso. Ensino trazido pela Dev Titus para mostrar quantas experiências boas podemos ter ao redor da mesa. É a presença sobrenatural de Jesus quando estamos ao redor da mesa, porque Ele foi quem nos criou para emocionalmente nos conectar, olho a olho, face a face, e conversa. Do meio da multidão, um coral de mais de 5 mil componentes se destacava. E dali surgia um lindo jardim perfumando todo o ambiente. Combinação perfeita com cenário e músicas tão inspiradas. E dá para entender porque esse congresso já começa a deixar saudades. Ser vindo a Deus e ao próximo com alegria. E quem floresce tem continuação. É verdade, porque o ano que vem nós vamos para o tema frutificar. Semear, florescer, frutificar. O peixe eu te usar para curar, o peixe eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu pulo de tudo que te faz chorar. O peixe eu te usar para salvar. Aleluia! Deus, Ele está neste lugar. Sabe por que eu estou rindo, gente? Eu estou rindo porque a unção de Deus está neste lugar. Porque quando Deus habita nas nossas vidas, a gente ri, a gente sorri, a gente alegre. Independente se a gente dormiu, se a gente não dormiu, se a gente está cansado, se a gente está feliz, se a gente está triste. A gente ri porque Deus que nos dá essa alegria. Vamos orar junto? Dá as mãos aí para a sua filha, para o seu filho. Chama o seu marido e vamos juntos louvar ao nosso Deus. Pai amado, Senhor, Deus de poder, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que Nayane agora venha desaparecer e que o Senhor venha, Pai, aparecer aqui, Senhor. Isso tudo que nós estamos fazendo é para Ti, Senhor. Receba toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Senhor. Aonde estiver agora, Pai, uma pessoa necessitada, onde estiver, Pai, uma pessoa enferma, onde estiver agora, Pai, uma pessoa desviada dos seus caminhos, onde estiver agora uma pessoa desesperada. Pai, eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, porque o Senhor está aqui e o Senhor nos deu, Pai, autoridade para falar no Seu nome, Senhor. Eu te amo e te agradeço por tudo. Amém e amém. Você já parou para pensar hoje que nós temos uma oportunidade única de poder falar de Deus com essa liberdade? Que nesse exato momento existem pessoas que não podem sequer citar o nome de Jesus. Neste exato momento existem pessoas que estão debaixo de correntes, aprisionadas, estão debaixo de grandes opressões, estão debaixo de choro, de dor e de angústia, porque estão falando o nome de Jesus. Mas hoje nós estamos livres, nós temos liberdade para falar, Jesus, Tu és o nosso Deus. Então aonde você estiver agora, fala assim, abre a sua boca, olha para o céu e fala, Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso tudo. Obrigada, Pai, por esta oportunidade de falar o Seu nome. Nós vamos continuar adorando e engrandecendo ao nome do Senhor através da irmã Lilian Azevedo. Amém. Esse junto é o Seu nome. O que é o Seu nome? Em mim, por Tua graça, eu sou livre, fui curado, tudo novo já se fez, é, 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 não volto atrás, Mas, prosseguirei, declaro que em Ti, o meu passado vence, tudo novo se fez, entrego minha vida a Cristo, e sigo, sigo em frente. Me ergueste, com o poder de Tuas mãos, outra chance, me deste, aleluia, aleluia, yeah, 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 não, não volto atrás, Mas, prosseguirei, declaro que em Ti, o meu passado vence, tudo novo se fez, entrego minha vida a Cristo, e sigo, não volto atrás, Mas, prosseguirei, declaro que em Ti, o meu passado vence, tudo novo se fez, entrego minha vida a Cristo, e sigo, sigo em frente. Seguirei em frente 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 Deus faz, tudo novo Deus faz, tudo novo Deus faz, seguirei, seguirei, seguirei Deus faz, Ele faz, eu crerou tudo novo Deus faz, tudo novo Deus faz, seguirei, seguirei Eu creio no Deus que tudo novo faz Ele faz, Ele faz Seguirei, seguirei Aleluia! Nosso Deus faz tudo novo Talvez você está aí na sua casa e está falando aí pra você mesmo Está falando, olha, Naná, não tem mais jeito pra mim não Ah, Naná, olha, eu já errei muito Não tem como voltar atrás Deus já se esqueceu de mim Eu tenho uma palavra pra você Deus faz tudo novo Ele tem um novo caminho, uma nova história pra você Se você realmente crê, acredita com todo o seu coração Ele vai escrever uma nova história e vai fazer tudo novo na sua vida Aleluia! Eu quero te incentivar a você mandar o seu pedido de oração aqui para o nosso programa Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela Você pode mandar para o e-mail do programa Ou você também pode entrar na minha rede social Mandar o seu e-mail lá Que com amor, que com carinho nós vamos estar orando por vocês Nós recebemos alguns e-mails essa semana e eu quero compartilhar com vocês Temos aqui um e-mail Na verdade uma mensagem enviada pelo WhatsApp A paz, irmã, sou Paulo Rafael Preciso de uma oração para que o Senhor venha abençoar a minha vida e da minha esposa Amém e amém Tá aí, irmão Paulo Rafael Muito obrigada por você ter mandado esse pedido de oração Eu creio que Deus vai te abençoar E vai abençoar a sua esposa e toda a sua família Que Deus te abençoe, meu querido Temos também aqui o pedido de oração da irmã Elisete Ribeiro A paz do Senhor Jesus Eu me chamo Elisete Tenho pedido de oração pela minha irmã em Cristo Jesus Que está enferma com nódulos no fígado Mas confio no nosso Deus que ela vai ficar curada Tá aí o pedido de oração da irmã Elisete Você crê, irmã Elisete? Eu também creio Que a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades Em nome de Jesus Ele será curado E Deus será engrandecido através da vida dele Talvez você tenha algum familiar, um amigo Ou você está passando por alguma doença Por algum momento difícil Talvez você está me assistindo de um hospital Em nome de Jesus Receba a cura agora Levante dessa cama Seja agora curado no poder do sangue de Jesus Aleluia Deus está aqui Ele está neste lugar Mande o seu pedido de oração Porque aqui nós colocamos o nosso joelho no chão Todo dia eu posso falar isso com autoridade Todos os dias antes de dormir Eu coloco o meu joelho no chão E eu oro pela sua vida Eu oro por todos os pedidos de orações que chegam aqui na Rede Boas Novas Eu oro pelos nossos semeadores Pedindo que Deus possa entrar com provisão Escute o seu clamor Nós vamos continuar louvando E engrandecendo ao nome do nosso Deus Não desanima não Não fica com sono não Não para não Porque tem ainda muito mais de Deus para você neste dia Amigo Sincero Eu me pergunto Quem é igual a Ti Seu fardo É leve Seu jugo é suave para mim Jesus irresistível Jesus indescritível Seu nome é precioso Seu nome é precioso Para mim Quem salva dos pecados Que ama sem limites Seu nome é precioso Para mim Jesus 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 Sincero Amigo Jesus Eu me pergunto Amigo Quem é igual a Ti Seu fardo Seu fardo É leve Seu jugo É suave Para mim Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, meu amigo Jesus, amado da minha alma Jesus Maravilhoso, rei da minha vida Tua é a glória incomparável Maravilhoso, rei da minha vida Tua é a glória incomparável Jesus, Jesus, Jesus Jesus, socorro bem presente O Deus em quem confio Minha fortaleza Jesus 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 Irresistível Jesus Indescritível Seu nome é precioso Para mim Que salva dos pecados Que ama sem limites Seu nome é precioso Para mim Aleluia Jesus 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 é irresistível Jesus é maravilhoso Ele é tremendo Ele é único Ele é poderoso Amém? Dá um glória a Deus aí na sua casa A Naná quer te escutar Dá um glória a Deus Isso, bonito Glória a Deus Vamos juntos Adorar ao nome do Senhor Jesus Eu quero fazer um pouco diferente Hoje Eu vou estar pregando a palavra Mas antes de começar a pregação Eu quero passar Um vídeo para vocês Olha só Eu arranhei a lateral do carro do meu marido Mas eu não irei chorar Não irei me desanimar Mas ao invés de chorar Engoli o choro E comprei um pudim Porque eu acho que o pudim vai me fazer melhor Do desespero Como você não sabe o que fazer Compre um pudim Porque o pudim sempre vai te alegrar Na hora de comer aquele pudim Você vai se sentir melhor Meu marido vai brigar com você Você sabe Aí você fala Amor, isso é tudo coisa material Do pó nós viemos E do pó voltaremos Tipo, nada a ver Mostre para ele que você é uma mulher forte Que isso não vai te abalar Que você até para provar o quanto você é forte Você comprou um pudim e comeu no meio da luta No meio da tristeza Isso que é mulher forte Calma gente Calma que Naná não está louca Tá? É Naná Você que me segue nas redes sociais Você vê Pode acompanhar o meu dia a dia Vê que de uma maneira extrovertida Do jeito Naná de ser Eu sempre compartilho com vocês Um pouco do meu dia a dia Com meus filhos Com meu marido Com a minha casa E nesse dia aí O que aconteceu foi o seguinte Eu bati o carro do meu marido Bati o carro do meu marido E vocês sabem que Quando a mulher bate o carro do marido É um problema É um problema muito sério E Naná Naná é um pouco desesperada Entendeu? Eu vim de uma família Onde todo mundo é um pouco Vá! Entendeu? Meu marido é mais centrado Mais controlado Mas eu sou mais Vá! Então De uma experiência que eu tive Alguns anos atrás Que eu Eu liguei o carro Não sei até hoje Como que eu fiz isso Eu liguei o carro Fechei o carro Com o carro ligado Tranquei E o carro ligado E não tinha chave reserva Aí eu sentei no meu filho Chorei Chorei Desesperada Meu Deus Veio o síndico Veio os homens Veio quase polícia Até lá em casa Sentei no meu filho Aí eu liguei pro meu marido Amor! Deixei o carro ligado Tranquei o carro Não sei como eu fiz isso E ele com toda a calma do mundo Ele virou Tá bom meu amor Isso acontece Ligue para o chaveiro E Naná desesperada Então Eu sabendo Como eu sou Nesse dia Eu falei assim Bati o carro do meu marido Vou me controlar Não vou ficar desesperada Vou ficar bem Vou ficar tranquila Vou controlar o meu espírito O que que eu fiz? Sentei no meu filho Na mesma hora Estava passando um vendedor de pudim Aproveitei a oportunidade Falei Vem cá moço Vem cá que é agora Que eu vou comer esse pudim No desespero Quando você não sabe o que fazer Coma um pudim Oh coisa maravilhosa Você já vai entender essa mensagem Abre a sua Bíblia Em 2 Reis Capítulo 4 Versículo 26 Agora pois Corre-lhe ao encontro E disse-lhe Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse Vai Tudo Bem Repita comigo Vai Tudo Bem Agora em Provérbios Capítulo 25 Versículo 28 Diz assim Como uma cidade derribada Que não tem muros Assim é o homem Que não pode conter O seu espírito E foi desse vídeo Que Deus me deu essa mensagem Foi desse vídeo Que eu comecei a pensar Sobre Deus Eu preciso ser mais controlada E eu quero falar Hoje pra você Mulher que está me assistindo Homens também Que não conseguem Conter O seu espírito Eu quero falar Nesta noite Nesse dia De controle próprio Ser controlada Em momentos difíceis Saber nos controlar Quando estamos Em uma situação Sem controle A palavra de Deus Nos fala Que O homem Que não consegue Conter o seu espírito É como uma cidade Sem muros Os muros São a proteção Da cidade Se você não tem Um muro Você não tem proteção Quando você Se desespera Quando você Não consegue Conter o seu espírito Você se torna Uma pessoa vulnerável Você se torna Uma pessoa desprotegida Você está sujeito A qualquer ataque Mas Naná Hoje veio Te dizer Quando você Não sabe O que fazer No momento De desespero No momento Que você Está ali Meu Deus Não tem solução Sente Sente E coma um pudim Porque quando você Comeu pudim Você vai pensar Deus Está trabalhando Em meu favor Eu estou aqui Calma Eu estou aqui Tranquila Eu estou aqui De boa Eu estou aqui Bem Porque eu confio Que meu Deus Vai fazer Aquilo que eu Não posso Fazer Não adianta A gente se Desesperar Não adianta Você Ficar gritando Igual uma louca Saiba Que Deus Está contigo E ele vai Te ajudar Resolver Essa Situação Em segundo Reis Vimos a história Da mulher Tsunamita A mulher A palavra de Deus Nos conta Que essa mulher Ela era uma mulher Muito amável Muito amorosa E ela gostava Muito do profeta Eliseu Todas as vezes Que o profeta Eliseu Passava lá Pelo lado Da casa Dela Ele ficava Hospedado Na casa Dela E isso Aconteceu Tantas vezes Que essa mulher Fez um quartinho Para o profeta Eliseu Na casa Dela Todas as vezes O profeta Eliseu Ficava hospedado Na casa Daquela mulher Vendo o profeta E a palavra E a palavra de Deus E a palavra de Deus Nos conta Que um certo dia Esse menino Estava com seu pai E ele começou E ele começou a ter Que isso Que autocontrole Que autocontrole Maravilhoso Aquela mulher Que desejava Tanto um filho Teve um filho Aquele filho morre Ela corre atrás Do profeta E quando Geazi pergunta Como ela está Ela fala Com autoridade Está Tudo Bem Ela não gritou Ela não se desesperou Ela não culpou O profeta Ela simplesmente Ela sabia Que Deus Deu Aquele filho Para ela E Deus Iria Dar A solução No momento Quando você Não sabe o que fazer Quando o desespero Bate Quando a depressão Vem Quando você Quer quebrar tudo Lembre-se Que Deus Te prometeu E ele vai Te ajudar Vencer E passar Por essa situação E o nome dele Será glorificado Através Da sua vida Eu não estou Falando isso Só E Por causa Que o filho Morreu Com tragédias Não Eu estou Pregando Para o dia a dia Como foi O jeito Que eu sentei No meio frio Comi um pudim E consegui Controlar O meu espírito Eu estou Falando No dia a dia Com seus filhos Com seu marido Na sua casa Não deixe O desespero Tirar o seu controle Não deixe O desespero Te tirar Da sua paz E Deus E Deus Tem falado Muito Sobre isso Comigo Porque eu Vim de uma Família Muito desesperada Eu me lembro Quando o André Uma vez Ele se engasgou Estava comendo Tambaqui Ele ama Tambaqui Amazonense E ele se engasgou Com 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 Ai meu Deus Com isso daí Do peixe Com Esqueci o nome Espinho Isso mesmo Ai ele Se engasgou Lá Ai Parece que Eu que estava Engasgada Eu gritei Deitei no chão Me desesperei Meu Deus Meu marido Vai morrer O que que vai acontecer Agora senhor Meu marido Vai morrer E o André lá Engasgado Tipo Amor Menos 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 Muito menos Eu sou assim Então Deus tem ministrado Muito no meu coração Nayane Quando você Está em desespero Quando você Não sabe O que fazer Confia em mim Se controla Que eu Vou te dar A solução Antes de ir ao profeta Essa mulher faz algo Que me chama atenção Olha só No versículo 20 Diz que ela pegou a criança E deitou ele na cama De Eliseu Olha Aquela mulher Diz na bíblia Que ela era uma mulher Muito rica Lógico Que aquela criança Tinha o seu próprio quarto Lógico A criança não ia ficar No quarto de óspede Ele tinha o próprio quarto dele Mas a palavra de Deus Diz que ela deitou o menino Na cama de Eliseu O que isso quer dizer? O que eu acho Que ela quis dizer com isso? Eu vou colocar o meu problema Nas mãos de Deus Deus usou Eliseu Para falar Que ele me daria Essa criança Eu vou colocar aqui Porque foi aqui Que Deus prometeu Foi aqui Que Deus fez E vai ser aqui Que virá A minha solução Não adianta Você mudar de lugar Para resolver O seu problema Não adianta Você desesperar E falar Ah, vou largar Esse marido Vou largar Essa igreja É, estou desesperada Estou sem controle Não adianta Não adianta Você se desesperar Quando você se encontra Em uma situação De desespero De angústia E de muita aflição Deposite Esse problema em Deus Porque foi Ele Que te permitiu Passar por isso E será Ele Que te fará Vencer Eu me lembro uma vez Quando a Bela A Bela tem convulsão febril E quando ela tinha Um ano E um meizinho Ela Teve uma Teve uma convulsão E eu não sabia E eu peguei Aquela criança Desesperada E hoje Eu até rio Da situação Mas foi Uma situação Muito complicada Que o André Falava assim Amor Pega a chave Do carro Eu ia lá Não achava A chave do carro Amor Pega um short Pra mim Eu não achava o short Amor Acha o carro Eu não achava a vaga Eu desci as escadas Do meu prédio E deixei a menina Lá caída no chão Porque eu desespero Não tem controle próprio Deixei a menina lá E fui procurar ajuda E Deus tem ministrado Muito isso No meu coração Controle Saiba se controlar Saiba Que Deus está Nessa situação E ele vai Te ajudar Chegar Até o fim Essa mulher Ela não perde a fé Ela não perde a confiança Ela não perde A classe Em nenhum momento Olha aqui Provérbios 24, 10 Se te mostrares frouxo No dia da sua angústia A sua força Será pequena Vou repetir Se te mostrares frouxo No dia da sua angústia A sua força Será pequena Como que você está Como que você está Ah, estou indo Estou desesperada Não estou conseguindo resolver Os meus problemas Não estou conseguindo ver um final Deus está me arrastando Como você está Ah, não sei não Estou querendo desistir Estou querendo abandonar tudo Estou querendo deixar tudo para o lado Se te mostrares frouxo No dia da sua angústia A sua força Vai ser pequena Deus quer te ver De cabeça erguida Deus quer te ver Está passando por luta Está passando por dificuldade Está passando por problema Estou bem Sorriso no rosto Deus está comigo Deus está no controle Deus vai me ajudar A passar por essa situação Para De dar uma de vítima Tudo você Quer dramatizar E eu estou pregando Para mim também O André esses dias Chegou para mim E falou assim Amor Tu está reclamando muito E é verdade A gente reclama muito A gente fica desesperado Por causa de um De uma Coca-Cola Que a criança derrama no sofá A gente fica desesperado Porque o marido chega E não tira o sapato na porta E vai entrar com poeira Para dentro de casa Eu estou com problema Lá no meu banheiro Aí teve um vazamento Tive que reformar o banheiro Pô, coisa boa, né? Reformar o banheiro Eu estou lá reclamando Da poeira E estou desesperada Essa casa não está limpa Ninguém me ajuda Ninguém limpa a casa Ninguém faz nada aqui dentro Poxa, aí o André Chegou para mim E falou assim Meu amor Nós estamos reformando o banheiro E você está reclamando Da poeira Se controle Controle o seu espírito Fique calma Saiba ser grata Saiba que Deus Está no controle Da sua vida Foi muito rápida A mensagem nesse dia Olha, não tenho Não tive tempo de sair Nem do primeiro ponto Mas eu quero te dizer No desespero Quando você não sabe O que fazer Quando parece que tudo Está perdido Saiba Que Deus É contigo No desespero Quando você não sabe O que fazer Faça como o Naná Sente no meio fio Como um pudim E confia no Senhor Pai amado Senhor Deus de poder Como é bom saber Ó Pai Que até nesse detalhe O Senhor cuida de nós Obrigada Senhor Pela oportunidade Ó Pai Que o Senhor nos dá De poder nos ajudar Nesses mínimos detalhes Senhor Eu preciso de ajuda Eu preciso Ó Pai Que o Senhor me ajude Eu preciso Ó Pai Controlar o meu espírito Eu preciso ter A convicção Que o Senhor Está comigo E vai me ajudar A passar por essa prova Sem eu entrar No desespero Senhor Obrigada Pai Porque eu tenho Essa confiança em Ti Obrigada por nos ajudar Obrigada ó Pai Por falar aos nossos Corações Senhor Eu não sou nada Mas Tu és tudo Eu não tenho nada Mas Tu tens tudo Por isso ó Pai Que todos os dias Ao acordar Eu levanto as minhas mãos E digo Senhor Eu sou totalmente Dependente de Ti Eu preciso de Ti Até nos mínimos detalhes No dia a dia Da minha vida Muito obrigada Senhor E eu vou aprender A controlar o meu espírito E entregar tudo A Ti Obrigada Amém e amém Se a porta não se abre Me lembro que Tu és Deus Se a tristeza invade Me lembro que Tu és Deus Se há espinhos no caminho Me lembro que Tu és Deus Se força em mim Eu já não sinto Me ergues Pois és o meu Deus Fortaleza minha és Alicerce forte és Dono da minha vida és Te adorarei Enquanto eu viver Fortaleza minha és Alicerce forte és Dono da minha vida és Te adorarei Enquanto eu viver Enquanto eu viver Se a porta não se abre Me lembro que Tu és Deus Se a tristeza invade Me lembro que Tu és Deus Se há espinhos no caminho Me lembro que Tu és Deus Se força em mim Eu já não sinto Me ergues Pois és o meu Deus Fortaleza minha és Fortaleza minha és Alicerce forte és Dono da minha vida és Te adorarei Enquanto eu viver Fortaleza minha és Alicerce forte és Dono da minha vida és Dono da minha vida és Te adorarei Estão diante de Ti Eu Te adoro, Te adoro Meu Senhor Jesus Glória e majestade Estão diante de Ti Eu Te adorarei Eu Te adorarei Meu Senhor Jesus Fortaleza minha és Alicerce forte és Dono da minha vida és Te adorarei Enquanto eu viver Fortaleza minha és Tu és meu fortaleza Alicerce forte és Dono da minha vida és Te adorarei Enquanto eu viver Aleluia, Te adorarei Enquanto eu viver Que culto maravilhoso Que presença maravilhosa A gente teve músicas, louvores maravilhosos Tivemos um bate-papo muito gostoso Tivemos uma mensagem Para te despertar aí Sair desse desespero Que Deus está no controle Que programa gostoso Que ambiente maravilhoso Infelizmente o programa Chegou ao fim Lilian, eu quero te agradecer Você ter participado Aqui do programa Voz Mulher Volte sempre Muito obrigada a você É uma honra E vamos marcar Vamos Para gravar tudo mais Vamos sim Gente, quem vai levar Esse CD abençoado Da Lilian É o Paulo Rafael De São Paulo Está aí O povo abençoado De São Paulo Participando aqui Do nosso programa Um grande beijo Irmão Muito obrigada Pela sua participação Chegamos ao fim Um beijo da Naná E nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos muito mais Que vencedores A paz do Senhor Jesus Música 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 Música